Olá meus amigos, eu sou o Coelho do Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News, o quadro aqui no canal onde você fica informado sobre tudo de mais importante que tá acontecendo e claro com todas as notícias separadinhas aqui na descrição e na timeline do vídeo em respeito ao seu tempo. Hoje temos uma má notícia em relação ao Bayonetta 3 que me deixou tipo, cara, o criador do Bayonetta 3... Sério, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Temos The Witcher 3 chegando mais barato na e-shop brasileira, o que muita gente reclamava. Eu acho importante a gente discutir isso um pouquinho. A gente tem algumas coisas hilárias, cara, que a Nintendo mostrou e relacionadas à criação do Wii, né, da época da criação do Wii. Temos jogos grátis, demos, então vamos conversar sobre tudo isso aqui. Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal que é muito importante. Ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem o conteúdo sobre a Nintendo. E antes da gente começar, eu quero lembrar aqui da nossa parceria com a loja Cogumelo Shopping, galera. Loja nintendista raiz mesmo. Eles têm esse controle aqui, que é o controle da 8bitdo. Esse controle aqui é muito bom, ele tem um ótimo custo-benefício também relacionado ao Pro Controller do Nintendo Switch, que é bem caro. Eles estão com as principais pré-vendas agora do Nintendo Switch, incluindo a do Monster Hunter Rise e a do Super Mario 3D World plus Bowser's Fury também. Eles têm alguns jogos pro Nintendo Switch com ótimos preços, como esse Link's Awakening aqui por 350 reais, que é o preço de 60 dólares mesmo que ele custa nos Estados Unidos. Ah lá, pré-venda do Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. E eles têm umas coisas muito legais pra casa aqui, cara. Tipo decoração que você pode colocar no seu quarto e tudo mais, adesivo pra computador, quadros super legais. E cara, esse aqui é exclusivo. Esse Nintendinho aqui de Lego não tem em outro lugar do Brasil que eu tenha visto. O seu Cogumelo Shop conseguiu trazer pra galera. Então tá aqui ó, pra quem tava procurando e não estava conseguindo encontrar aonde comprar no Brasil, a Cogumelo Shop, nintendista raiz mesmo, conseguiu. E vocês podem dar uma olhadinha aqui que eu vou deixar o link na descrição, beleza? Lembrando também, galera, que o Nintendo Switch está em promoção na Amazon. Na Cogumelo Shop tá um pouquinho mais barato se você for comprar à vista já com alguns jogos, vale a pena. Mas na Amazon você consegue parcelar em 10 vezes também. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem ficar interessado. Se você quiser apoiar o canal, lembra de usar os links aqui pra poder comprar lá na Cogumelo Shop e na Amazon também, beleza? Então vamos começar com coisa boa, galera. As demos gratuitas, cara. Vocês ouvem eu falando de Immortals Fenyx Rising um bocado aqui no canal, porque é um jogo bem bacana que eu curti jogar. Ainda tô jogando um pouquinho. Eles acabaram de lançar uma demo em todas as plataformas, incluindo, claro, o Nintendo Switch. Então vocês podem tirar suas próprias conclusões em relação a esse Breath of the Wild Like aqui da Ubisoft. Eles fizeram um trailer bem bacana aqui pra introduzir a demo e tudo mais. E, cara, realmente é um jogo que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha. Ele recentemente caiu de preço também, então você consegue encontrar ele um pouquinho mais barato. E é um jogo bem bacana, cara, e bem diferente também. Mesmo ele tendo elementos que lembrem bastante Zelda Breath of the Wild, ele também se diferencia, ele tem diálogos legais, ele tá em português. Eu acho que vale a pena vocês baixarem a demo. Além disso, lá no portal Project N saiu a análise do Escobar aqui do Dauntless, que é um jogo gratuito que tem na eShop brasileira, que é mais ou menos um dos moldes do Monster Hunter, tá? Vocês já devem conhecer, só que ele deu ótimas notas pra esse jogo aqui. Você pode entrar no seu eShop Brasil agora e baixar também esse jogo gratuitamente. Então fica a dica aí pra quem tá buscando algumas coisas gratuitas também. E, cara, vamos falar sobre o Hideki Kamiya. Ele acabou de fazer um comentário que não foi nada promissor em relação à Bayonetta 3. E, tipo, nossa, vocês vão entender por que eu fico meio assim às vezes com o Kamiya, sério. Bayonetta 3 é um jogo que foi anunciado no final de 2017, tá? 2017, no ano que o Nintendo Switch foi lançado. A gente tá em 2021, cara. 2017, eles fizeram até um trailer na The Game Awards pra poder mostrar o jogo e anunciar que ele tava sendo feito. Cara, semana passada, vocês ouviram eu falar aqui do Hideki Kamiya, que é o criador de Bayonetta, falando que ele esperava trazer novas informações sobre Bayonetta 3, pipipipopopó. Gente, tem uma semana isso. Aí ele me vem agora, em uma entrevista, ele fala assim, ah, os jogadores tinham que esquecer Bayonetta 3 agora, reseta aí, vai ser melhor. A gente não tem informação pra dar aqui agora, esquece Bayonetta 3 por enquanto. E aí, quando saírem, eventualmente, notícias, eles vão ficar surpresos. Ah, Kamiya, sério, gente, pra quê? Pra que você cria um hype, tipo, há duas semanas atrás, falando, ah, não, eu espero poder falar informações de Bayonetta 3, pra uma semana depois falar assim, ah, esquece, esquece Bayonetta 3. Parece que, tipo assim, cara, já tem, sério, 2017, a gente tá em 2021, a gente não ouviu nada além do Kamiya comentando, ah, o desenvolvimento tá indo bem, ah, a gente quer liberar informações. A própria notícia aqui do Nintendo Life tem 4, 1, 2, 3, 4 matérias do Kamiya falando que o desenvolvimento tá indo muito bem e tudo mais, para ele chegar agora e falar, ah, pros fãs esqueçam, a gente não vai esquecer Bayonetta 3, a gente quer saber mais sobre Bayonetta 3, Kamiya. Se você quer que a gente esqueça de Bayonetta 3, para de falar do jogo, então. Tudo bem, eu tenho que dar os créditos aqui, ele fala do jogo, porque as pessoas perguntam pra ele, cara. Ele diz exatamente o seguinte, eu entendo que isso tá deixando os fãs malucos, né? A minha sugestão seria, então, que a gente deve esquecer Bayonetta 3, e aí, quando alguma coisa acontecer, vai ser uma boa surpresa. Só que, precisamente, o que ele tinha falado na semana anterior, e foi o que me deixou, né, tipo, poca minha, sério, isso na moral. Foi que, tipo assim, ele disse, ah, é janeiro, né? Acho que dá pra esperar que alguma coisa saia por aí, alguma informação. Ainda tem um ano aí pela frente, mas eu acho que dá pra gente esperar que alguma coisa saia. Enfim, cara, é melhor mesmo esquecer, então, de Bayonetta 3, até que ele fale alguma coisa, porque eu acho que eles estão querendo mais que a gente se concentre nessa novidade aqui, ó, notícia do portal Project N também. Vocês sabem que é o portal de notícias Nintendo, do qual eu faço parte, que ele fala que vai haver um novo anúncio da Platinum Games, né, do Hideki Kamiya, que é o Platinum 4, que foi o nome que eles deram pra quatro grandes anúncios da Platinum Games que eles teriam, né? O primeiro foi o The Wonderful 101, né, que já saiu pro Nintendo Switch e pro PlayStation 4 no crowdfunding lá. O segundo seria aquele Projeto GG, que seria uma franquia da própria Platinum Games, né, e ao que parece tem lutas de robô gigante, né, eles não mostraram muitos detalhes, mas parece alguma coisa ali inspirada em Ultraman. E a terceira seria esse novo estúdio em Tóquio, que a gente trouxe aqui também no Coelho News, quando eles anunciaram. E agora eles estão querendo hypar pra essa notícia. O que me faz, tipo, o Kamiya é o cara do hype, ele quer ficar gerando hype pra um monte de coisa, e ele não fala nada nunca, ele demora muito pra falar, mas ele não quer que as pessoas parem de falar da Platinum Games, não quer que as pessoas esqueçam. Em defesa, né, dele, teve todo esse lance do coronavírus, e ele menciona isso aqui, que de repente ele até queria ter anunciado antes as coisas, mas talvez ele não conseguiu, né? Ele falou assim, a gente queria divulgar isso um pouco mais cedo, mas não aconteceu por causa do coronavírus, que eu sei que é uma desculpa comum, mas esperamos que quando começarmos a falar sobre isso, isso traga um sorriso aos rostos... Rostos? Não sei falar isso. Dos nossos fãs. E vamos obter uma boa reação como... Ah, nós amamos aqueles caras da Platinum. Então ele tá criando um hype aqui pra esse novo anúncio dele aí, eu espero que venha pro Nintendo Switch, espero que seja algo bem legal, porque a Platinum Games, de fato, é um estúdio muito competente, que consegue criar coisas novas, e coisas muito empolgantes. Uma dessas coisas novas que eles criaram, foi justamente o Astro Chain, que há um tempo atrás, começaram a sair alguns rumores de que era uma IP, né, que tinha sido comprada totalmente pela Nintendo, porque antes, no site da Platinum Games, aparecia que a IP era da Nintendo e da Platinum Games, e aí alguém descobriu que o site tinha sido atualizado, e agora só estava listado a Nintendo. Aí passaram-se umas duas semanas, e agora realmente o anúncio oficial foi feito pela Platinum Games, dizendo que a Nintendo agora é a dona total da IP de Astro Chain. O que, cara, parece bacana, né, um jogo que vendeu bem, uma IP nova, eu acredito que a Nintendo vá continuar explorando isso, eles não vão fazer uma IP nova de sucesso, e depois abandoná-la, né? E lembrando que já houveram entrevistas, né, sobre Astro Chain há anos atrás, onde eles falaram, basicamente deram a entender, de que se por acaso o jogo vendesse bem, ó, só posso dizer que a ideia de uma sequência no momento, não é algo que eu tenho certeza, porque eu não tenho um número de vendas agora, mas ficarei muito feliz se o jogo for bem recebido, e vender bem. Então agora, né, parece que, como ele foi, tiveram boas vendas, foi muito bem aceito, tanto pelo público, quanto pela crítica, eu boto fé que eles, talvez, estejam ali trabalhando em uma sequência, né? Espero que sim, cara. É Astro Chain, pra quem não jogou, cara, muito bacana esse jogo. Agora, falando sobre coisa bacana, galera, notícia aqui do site Nintendo Boy. O The Witcher 3, o Wild Hunt, chegou na eShop Brasil por R$179,99. Gente, isso é uma ótima notícia pra quem tava querendo comprar The Witcher 3, mas se vocês se lembram bem, o jogo, quando ele entrou na lojinha Nintendo, ainda quando a gente usava o site, ele tava custando R$350,00. Isso na época em que os novos lançamentos da Nintendo, o dólar ainda tava um pouco mais baixo, né? E eles estavam sendo lançados a R$250,00. Então ele chegou na eShop brasileira, em reais, por R$100,00 a mais do que os outros jogos. E aí, pô, é complicado, né? Até porque essa versão aqui, que é dublada em português e tudo mais, você consegue se você comprar a mídia física no Brasil, ou se você comprasse a mídia digital no Brasil. Porque se você comprasse a mídia digital, né? Ou comprasse online ali, em outros países na Europa, o jogo, ele tava com legenda, mas ele não tinha a dublagem em português. Agora, os brasileiros conseguem comprar pra jogar a versão de The Witcher 3 no Nintendo Switch, por R$179,99. Essa aqui não é a versão completa do jogo, tá? É a versão base, e eles começaram a vender as DLCs separadamente. Então, no fim das contas, se você comprar o jogo base, mais as DLCs, vai acabar dando até um pouco mais caro, né? R$370,00 do que se você comprar a edição completa. Só que a maioria das pessoas não sabe muito bem das DLCs, eles estão interessados em jogar o jogo base. E aí, depois que quiser comprar uma DLC, aí são outros R$500,00, a pessoa pensa em outro motivo. Ou pode comprar uma delas só, que se interessar e tudo mais. Então, mais uma opção é bom, e mais jogos entrando também na eShop brasileira, é sempre vantagem, né? Galera, eu sei que sempre, quando eu falo de preço aqui de jogos do Nintendo Switch, sempre tem aquele comentário, mas ainda tá caro. Gente, eu sei, a gente já fala disso todo dia aqui no canal. Não adianta ficar repetindo. É caro, cara. O Nintendo Switch é uma plataforma que os preços são esses. E toda vez que tiver alguma melhora, por pequena que seja, a gente vai comemorar, porque não dá pra esperar que do dia pra noite vai ser, pá, de repente os jogos são todos baratinhos. Mas cada vez que tem uma melhora pequena, a gente vai comemorando e vai continuando cobrando que as coisas progridam, né? Então, assim, inclusive, vale a pena aproveitar enquanto lá na nuvem você consegue comprar o cartão de 250 reais pagando 220 reais por causa do cupom de desconto de 30 reais lá, vale a pena aproveitar pra poder comprar esses jogos que estão surgindo aí na eShop Brasil. Agora, antes da gente entrar nas curiosidades que a Nintendo revelou oficialmente através do livro em relação à criação do Wii, eu preciso mostrar pra vocês essas descobertas aqui sobre um beta de Ocarina of Time. Olha isso, cara. Olha que louco. Essa fitona gigantesca aqui. Essa fitona aqui, tecnicamente, é pra ser de F-0X, né? Que é o F-0 de Nintendo 64. Amo esse jogo, inclusive. Só que aí, quando eles começaram a rodar, eles encontraram dados do beta de Ocarina of Time com um monte de coisa cortada. Por exemplo, nas informações divulgadas, é possível ver itens que ficaram de fora do jogo final e alguns itens que foram modificados pra versão final, como as próprias Lens of Truth, né? De Ocarina of Time. Além de áreas inteiras que acabaram sendo cortadas do jogo final. Isso aqui é uma delas. Olha só, parece uma Deku Tree toda diferente, tá vendo? Essa aqui também é uma área que não tá mais no jogo. A área final, isso aqui é dentro do Dongus Cavern ali, né? A gente consegue perceber. Mas aparentemente era uma versão beta ali, modificada, que eles trocaram. E tem uma série de coisas curiosas, tipo, olha só a Neve usando a mãozinha do Link, a espada e o escudo, cara. A Master Sword e o Highland Shield aqui. Vários dos itens e íconezinhos um pouquinho diferentes. Outros estão mais finalizados já. Aqui a Lens of Truth, que tá diferente. Tá vendo? Ela tá azulzinha. E olha que louco essa versão do Link adulto, todo esquisito, tá vendo? Bem legal isso aqui, cara. Se vocês quiserem mais detalhes, eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição, que vale a pena ler com um pouquinho mais de cuidado e clicar aqui, ó, na conta de Twitter e no canal que destrincha mesmo essas coisas aqui. Bem bacana. Agora sim sobre o Wii, cara. Olha só essa notícia do Nintendo Blast aqui. Fotos do livro corporativo da Nintendo de 2007 mostram logotipos provisórios para o console. E agora saiu aí na internet, cara. Olha só que interessante isso aqui. A Nintendo, claro, toda empresa quando vai fazer uma logo, acaba criando muitas variações daquela logo para poder escolher uma que encaixa mais e tudo mais. E olha só o tanto que tem, cara. Tem umas, tipo, essa aqui, um jogador contra o outro, né? Porque sempre teve aquele conceito, né, dos Is serem as duas pessoas ali, as bolinhas. A Nintendo brincou com aquilo, tipo, como se fossem as raquetes. É, que seria cada um de um lado ali da quadra, de repente. Esse aqui está muito esquisito, esse Wii aqui, esquisitão. Esse aqui tem o W, que tem as pontinhas das cabeças aqui do outro lado também. Umas logos, tipo, faladas aqui, tipo, um balãozinho de fala. Coisa muito tosca, cara. Esse aqui me lembra até a logo do Wii Sports Resort, assim, aquele climinha. Esse aqui lembra um pouquinho do Wii U, né, usando aquela coisinha também de Metroid. Essa me lembra muito o Wii Sports também, cara. E tem várias, tem muitas, bem esquisitas. Olha essa aqui que também parece um cachorrinho. No fim das contas, o que virou um cachorrinho foi o Switch, né? Tá, isso aqui não parece um cachorrinho, parece uma pessoa, nariz da pessoa, sei lá. Tem muita coisa interessante, cara. Vale a pena tirar um tempo pra dar uma olhadinha. Eles destacaram algumas aqui que são interessantes também. Essa aqui, ó. Wii Beginning New Era. Ainda tá escrito em English, né? O inglesinho errado de japonês. Com uma logo laranjada, nada a ver. E essa aqui tá hilária. Eu amei essa aqui, cara. Olha essa logo do Wii. Parece que os carinha tão chorando, tá ligado? Parece uma carinha chorando, parece? Os dois olhinhos aqui chorinho. Eu não sei o que que era pra ser isso aqui. Era tipo pra representar duas pessoas apertando a mão? Ou alguma coisa assim? Não sei, cara. Eu sei que ficou muito engraçado isso aqui. Eu adorei. Eu adoro ver essas coisas antigas que o pessoal encontra, que mostra parte do processo. Olha essa logo do Wii. Tipo, toda Wave Race aqui, tá vendo? Parece o Wiizinho, tipo do Internet Explorer, sei lá. Ah, é muito legal isso aqui, cara. Bem bacana. Recomendo vocês darem uma olhadinha. Eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição. E agora pra gente fechar, galera, duas coisas muito legais. A segunda em especial, mas a primeira, surgiu um rumor ali. Vocês estão ligados no Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, né? Que é um dos jogos mais aclamados do Nintendo Switch, que é um jogo de estratégia dentro do mundo de Mario. Muito legal. E a conta dos Rabbids, né? Que era simplesmente Rabbids no Twitter. Ela trocou a foto pra um Rabbid vestido de Mario e colocou aqui o arroba. O principal é a arroba que trocou do nada pra Mario Rabbids. E, cara, é impressionante como é que as pessoas, elas descobrem as coisas na internet, né? Eu nunca ia pensar em pesquisar um negócio desse, mas a galera tava pesquisando e percebeu essa mudança. E aí, claro, qualquer coisa desse tipo acaba gerando um monte de rumor, né? A conta era Rabbids oficial e agora virou Mario Rabbids. E a notícia conclui aqui, ó. E isso quatro anos após o lançamento do crossover, o que torna essa mudança particularmente interessante. Será que teremos novidades a caminho? Resta-nos aguardar e especular. Cara, eles não iam fazer isso aleatoriamente quatro anos depois. Talvez eles estejam querendo lançar, de repente, uma versão deluxe do jogo com todas as DLCs inclusas ou alguma coisa assim. Ou quem sabe até mesmo uma sequência, já que esse jogo foi muito querido pelos fãs. E falando em querido pelos fãs, cara, vai sair um novo jogo pra Nintendinho. Exatamente, Nintendinho, vocês não ouviram errado. É um jogo de apagar incêndio muito fofo. Olha só, vou aumentar o volume aqui. Me lembra o visual de Bomberman, alguma coisa assim, tá ligado? E os quadradinhos assim, eles me lembram um pouco de Mario. Olha lá, você é um personagenzinho, você vem aqui, você tem sua bomba, ela tem um limite de distância que você pode andar e você vai indo apagando fogo, matando os inimigos ali com a sua água, pegando, dá pra jogar de dois também, eles estão jogando de dois aqui, quer ver? Daqui a pouco vai aparecer. Aí você vai pegando chave, abrindo as portazinhas, olha lá, tem dois personagenzinhos, tá vendo? E nessa parte aqui dá pra ver os dois jogando juntos aqui, um apagando foguinho aqui, outro apagando foguinho ali e vai lançar pra Nintendinho junto com uma edição especial que chama Blazing Rangers, né, lá pro Japão que vai sair e olha isso, vai sair também pros Estados Unidos e eles tem uma versão aqui que é um super bundle que vem com um monte de coisa legal, vem até com um institutorzinho de incêndio de mentira, uns quadros pra você colocar na parede, réplica de inimigos e dos personagens e duas fitas que funcionam mesmo, uma delas sendo vermelha, muito bonita, queria que essa arte tivesse um pouco mais de alta qualidade pra conseguir mostrar pra vocês, mas tá vendo que tem duas fitas que você pode comprar e colocar mesmo no seu Nintendinho aqui, 2NS Compatible Game Cards com manuais autênticos e tudo mais, cara, super legal isso aqui, totalmente inesperado também, um jogo em 2021 sendo lançado pra Nintendinho, tá aí galera, aí ó, quem espera sempre alcança, a esperança é a última que morre, se você tem o seu Nintendinho aí que é jogo novo, tá saindo um novo jogo aí em 2021, cara, isso é muito legal, fiquei com vontade de jogar, cara, realmente o jogo parece estar bem bacaninha. Beleza meus amigos, esse foi o Coelho News de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar aquele like maneiro, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, e lembrando, cara, que os membros aqui do canal e os subs lá na Twitch tem descontos na Cogumelo Shop, ótimos descontos, inclusive pra poder comprar o Nintendo Switch, tá, tem 40 reais de desconto pra poder comprar o Nintendo Switch. Então se você quiser ajudar o meu trabalho, você pode se tornar membro aqui no YouTube e sub lá na twitch.tv barra Coelho no Japão, gratuitamente, inclusive, pra ter acesso a todos os benefícios. Dá uma olhadinha nos links aqui da Cogumelo Shop que eu vou deixar pra vocês, incluindo o Lego do Nintendinho, cara, que é bem exclusivo deles mesmo. Além de também, o link da Amazon pra quem for comprar o Nintendo Switch aproveitar essa promoção aqui e poder parcelar em 10 vezes ali sem juros, tá bom? É isso aí, galera. Lembrem-se, sejam legais com as pessoas na internet porque isso é o mais importante de tudo. E as minhas redes sociais são arroba Rodrigo Coelho C tanto no Twitter quanto no Instagram. Chega mais pra gente bater um papo porque até tá rolando um sorteio, tá, do Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui pra vocês poderem participar. Me sigam lá. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E até mais, amigos. Bom sábado pra vocês. Valeu!